você está no outubro sangrento do canal conto um conto seja bem-vindo sente-se ali e coloque os sonhos de ouvido conto um conto o apresenta da série novos autores de anderson roberto do rosário a sinfonia da morte narração marcelo fávaro eu sou a morte não sou um anjo não sou um deus apenas uma condição um estado a ausência da vida sou a tempestade percorrendo os campos de batalha furiosa e apressada colhendo vítimas pelo caminho os que sentem minha presença são acometidos primeiramente pelo cheiro repulsivo depois ouvem o som da minha aproximação soa como uma sinfonia deprimente e atordoante a eternidade é uma caixinha corruída de tédio você esparrama e ela volta e divertir com os filhos de adão me distrai da carga vejam-me como um ser primordial sem forma presente desde antes do início da criação saído do caldeirão fervilhante que rompeu do caos confesso que gosto da proeminência que me deram durante a idade média um manto negro com capuz e uma foice parecem horripilantes aos homens tomaram-me como um esqueleto que é bem o seu estado final em condição igual a qualquer animal a criatividade humana me surpreende e me faz rir ao mesmo tempo eles são grandes mas também sabem se fazer pequenos perdendo tempo com trivialidades e intolerância mas em mim não cabem moralismos ética todos os conceitos ditos civilizados eu não sou frio nem quente seco ou molhado nem bom nem mal guardo bem fechado o livro o livro do maior segredo de todos o que acontece com aqueles que cubro com meu manto não tenho pretensão de estrear na literatura revelando tal mistério isso se manterá pois há uma promessa que deve ser cumprida ainda depois da qual serei derrotado e exilado o que me causa algum alívio enfim descansarei é uma profissão ingrata e nem um pouco valorizada só salvo em algumas culturas ancestrais digo que estreio como escritor e o porquê o faço sou iniciante na escrita mas não na literatura e tenho visto ao longo dos séculos muitos bons escritores que souberam me representar de maneira apropriada estive ao lado de Giovanni Boccaccio e de Dante Alighieri e soprava sempre em seus ouvidos uma coisinha ou outra o que me deixava feliz e envaidecido mas os tempos mudaram e os gênios em todas as áreas das artes ou das ciências escassearam o mundo já viveu o melhor da sua época e agora anda tudo muito chato por isso quero deixar meu legado na história assinando minha obra com um pseudônimo que manterei oculto aqui mas revelando quem sou mesmo assim para que quando publique minhas memórias não se faça a associação já que nelas contarei novas aventuras sem me apresentar representando um homem comum e simulando todos os seus anseios e paixões eu acho que a maioria das pessoas associa os cemitérios comigo é claro onde há mortos deve estar a morte pensam ai 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 errado o que está morto está morto meu trabalho acabou ao ceifar a vida nada tenho a ver com suas carcaças ou com suas moradias eternas eu sou vaidoso isso sim tenho minhas manias fraquezas que esses mortais não sabem que compartilham conosco uma das coisas que fui levado a fazer por vaidade foi um cemitério ergui as lápides com as partes das ruínas do primeiro templo de Salomão assim como os túmulos e jacigos ah o rei de Israel sempre me fascinou de um jeito que poucos homens conseguiram seu discurso era prático e seu humor certeiro e inebriante como o vinho que ele tanto apreciava roubei algumas pedras outrora colossais daquele templo por estima carinhosa lembrança o local escolhido foi a terra morta onde Lúcifer foi lançado do céu depois de perder a batalha ironicamente aquelas terras depois de se tornarem inférteis pelo cataclismo celestial ganharam propriedades mágicas que devolviam a vida aos mortos e eu soube disso porque estava lá pra ver a primeira coisa a tocar o solo foi a lança de Lúcifer que fez uma fissura profunda abalando desde as montanhas até o centro da terra causando terremotos e grandes deslizamentos de rocha o anjo caído e sua legião foram engolidos pelo fogo lá embaixo e tudo foi coberto como se a providência tivesse agido para ocultar o que aconteceu ali dessa forma meu cemitério particular funciona como uma academia grega e eu como um Aristóteles me cerco não dos mais sábios mas sim daqueles que mais vezes me evocaram brandindo e fincando suas espadas em barrigas disparando revólveres carregados de uma vez só ah, se já não se perguntou em algum momento perguntará respondo já não eu não preciso de um cemitério próprio para falar com os mortos eu os possuo até certo ponto alguns caminham longo tempo comigo outros pouco a palestra pode se alongar conforme a vida do infeliz tiver sido interessante por assim dizer então eu digo que não foi outra razão que não o orgulho de novo sempre quis ter uma plateia admiradores e poder ser ouvido ah, ah, ah ouvir o mais próximo da impressão distante de simpatia que tive pelos seres humanos pena que estavam mortos Fernando Aluísio Gabeira essa peste que já perambulou pelo mundo foi alguém de que me envergonho ouçam dele mesmo e vejam se não tenho razão abre aspas eu Fernando Aluísio Gabeira acordei certa manhã e junto comigo despertou o mal simples assim era latente na minha cabeça a vontade de matar coçava como uma lepra pululava como verbes na carne podre foram quatro meninas até agora entre 13 e 16 anos a minha próxima vítima é uma linda adolescente de 15 anos vizinha mora aqui no prédio fecha aspas assim ele começa a sua história esse fascínora porque vejam bem eu não faço ninguém matar como já disse sou neutro nesse mundo transitório aqui embaixo esse biltre matava meninas indefesas e clarice coitada estava lá quando ele olhou pela janela do sétimo andado do seu apartamento era meio dia pegou um uber para voltar da escola os pais estavam viajando a negócios eram sócios de uma empresa que fabrica e vende colchões colchões sério mais uma ironia assim como num caixão no colchão se dorme mas no caixão só se dorme uma vez passava na avenida movimentada para juntar uma pobre alma fresquinha que morrera num acidente entre um carro e a moto o piloto ia sobreviver mas a namorada passageira coitadinha essa não 18 anos é sozinha eu gostei dela me acompanhou não era assim que as coisas aconteciam geralmente só só que eu ando quando eu ia com a cara da pessoa ainda mais na tenra idade exceções podiam ser feitas a juventude quando roubada pela morte mostra-se tão resplandecente e encantadora quanto foi na vida já me chamaram de amante uma vez foi Romeu apaixonado ao ver o frescor delicado e os lábios ainda úmidos da não morta ainda Julieta pobres amantes pobres amantes chamava-se Luciana a prematura alma desencarnada mostrei-lhe a loja acomodando-a do outro lado do balcão ela via seus futuros clientes como eu os via e não mais como pessoas sua percepção era afiada e sua ironia sutil levemente temperada com descaso e intelecto a fiz ver o projeto patético de assassino lá em cima soprei um pó prateado preparado para esse fim nos seus olhos e ela pôde até ler os seus pensamentos faça alguma coisa para impedir vamos ele vai matá-la meu Deus ela só tem 15 anos eu não posso interferir nas ações humanas eu não mato ninguém são vocês que matam e quando acontece eu apenas apareço ali para limpar a bagunça entende não entende eu achei que entenderia eu sempre estive pronta para a morte foi o que eu pensei já já tentei me matar três vezes mas eu acho que você já sabia disso o que você é um anjo a menina não tinha medo de mim antes eu parecia ter medo dela a sua audácia coragem antes de me manifestar ficou frente ao próprio corpo retorcido no chão por um minuto olhava virava a cabeça analisava parecia mais um perito da polícia forense não era com surpresa ou tristeza que assimilava sua morte mas com satisfação ver seu namorado caído no entanto desabrochou nela alguma emoção um choro calado bem eu sou a morte a que você buscava voluntariamente e acabou encontrando sem querer a morte você parece tão normalzinho pra ser a morte bem o que esperava um esqueleto com capuz segurando uma foice eu esperava um anjo um anjo gigantesco com asas flamejantes olhos prateados com as mãos de fogo ah assim disse-me transformando exatamente na sua descrição de mim ela riu e continuamos andando assim mesmo pra onde vamos onde estamos indo eu não quero ver essa menina morrer se não posso fazer nada então pra que me diz o que que acontece agora vai surgir uma luz branca eu devo caminhar pra luz é isso é com você cada um segue seu caminho sozinho siga o seu vá vá mas não espere nenhuma luz branca isso soa biergas disse isso e desapareci viajava entre as correntes de ar até a janela do sétimo andar enveltrei-me no ouvido do assassino e me alojei em suas ideias ela está sozinha entre aspas seus pais foram viajar vai ser agora exatamente como sonhei que seria sem motivo sem lógica só porque eu posso e quero o telefone está tocando não não posso atender vai me distrair será com a navalha navalhas são precisas e rápidas cirúrgicas um movimento rápido e firme o olhar fixo no alvo já era uma carótida com sorte uma jugular estou na porta eu bato e se alguém aparecer no corredor eu vou causar suspeita sabem que ela está sozinha e um homem solteiro bater na porta de uma adolescente sozinha mas então é melhor agir logo ah meu deus está vindo alguém volto para o meu apartamento circulando não me viram parado aqui seguro o elevador depois de um tempo eu volto será agora eu bato ninguém bato de novo escuto um barulho depois um silêncio mais um tempo e nada das outras vezes não teve essas complicações não pode haver pedras no caminho nem desvios tem que correr conforme o plano ou eu desisto Clarice já estava na porta com os ouvidos colados ouvindo a respiração de Fernando unida a porta de tal forma que a estreitava a eliminando entre os dois tal era o seu dom e poder de concentração uma habilidade surpreendente para uma jovem de 15 anos eu não pude me manter naquele cérebro confuso era uma criatura atormentada assustada disposta a cometer o crime mais bárbaro mas refreando-se perante qualquer imprevisto quem é enfim manifestou-se Clarice sou Fernando sou Fernando seu vizinho dos 712 lembra que já te dei carona para a escola alguma vez conversamos sobre livros falamos sobre Thomas Mann e eu disse que tinha o doutor Fausto você queria emprestado então eu estava pensando nisso hoje eu trouxe o livro você ainda quer Clarice espiou pelo olho mágico pareceu empolgada sabia das intenções dele pressentiu foi naquele momento íntimo entre a porta e ele a garota tinha alguma coisa talvez um dom como já sugeri sendo a morte certas fragrâncias mais finas não me escapam eu já percebi a ponta de uma suspeita esperando ser confirmada e fiquei ali mostre o livro disse Clarice abrindo a fresta da porta sem desatrelar a corrente como eu disse jovem eu sou do bem não precisa desconfiar de mim pode abrir a porta argumentou o Fernando ocultei a porta entre os dois utilizando um dos tantos recursos que possuo para desempenhar meu trabalho no mundo material percebia em Fernando uma ingenuidade cômica até uma uma inocência velada por uma máscara intencionalmente sobreposta na tentativa de assustar jovens tolas o que não era o caso de Clarice Passe o livro Passe o livro pela fresta da porta eu não vou abrir é estranho que só agora estou sozinha é estranho que só agora que estou sozinha você venha com o livro e isso já foi há tanto tempo perdoe senhorita perdoe eu farei o que me pede eu deixarei aqui o livro ponderou ele agachando e colocando o livro em pé entre a abertura da porta e saiu Clarice ficou onde estava vendo-o se afastar até que entrasse no elevador pegou o livro fechou a porta e recostou-se com o livro nas mãos abriu cheirou tinha cheiro de novo sabia que o livro tinha sido adquirido há pouco tempo o que confirmou suas suspeitas riu satisfeita e logo depois jogou o livro longe e começou a chorar escondendo o rosto entre as pernas eu fiquei um tanto frustrado com aquele desfecho esperava ver sangue e nada aconteceu logo outra alma chamava a morte não tira férias mesmo sendo onipresente além do que tenho nas mangas uns truques que não poderei revelar para vocês mortais seria difícil entender mesmo que eu pudesse falar sobre isso mas já ouviram falar que o tempo nas esferas celestes onde moram os deuses é diferente do tempo de vocês pois é eu gosto de fazer algumas coisas para me lembrar de como o homem me imagina coisas sinistras digamos sento numa cadeira de balanço feita de ossos bebo vinho usando um crânio vazio como taça foi eu quem deu a dica para o bom amigo Byron este foi alguém tão admirável vivo quanto morto lanço-me de precipícios e prédios nas horas mais alegres eu já tive a sorte de saltar com alguns condenados e soprar nos frescos lábios suicidas o aquele argelado quando ainda estes soltavam suspiros quentes os hospitais são minha recriação como eram antigamente os campos de batalha Marte me arrebanhou muitas almas nos tempos áureos oh tempos áureos agora alguns moribundos me fazem rir eles me encaram de frente e suplicam para levá-los muitas vezes finjo com paixão até me esforço mas nada vem sinto certa inveja dos humanos nesses esquisitos sendo um observador apenas posso admirar supor suas impressões sobre o amor a felicidade o ódio a ira sou como uma vela para um cego aqueço mas não guio como fogo embaixo da panela lambendo-a para provar-lhe o gosto dos preparos incapaz de perceber sua maldição alguém recorre ao suicídio agora aguarinha do hospital recolho três almas e após a triagem deixo-as prontas para partir quando chego no local percebo que já estive ali era o apartamento de Clarice era ela quem tentava se matar estava no banheiro com a maquiagem borrada o rímel desfazendo-se entre lágrimas com como rachaduras numa parede o frasco de remédios vazio na pia e o olhar de autocomiseração os olhos inchados e as olheiras profundas os lábios machucados e os cortes dos braços denunciando que já se machucara antes quebrou o espelho e soltou um grito de dor uma dor que transbordou da sua alma cansada angustiada a tesoura o objeto que desceriu contra o espelho caiu entre a mão frouxa sobre a perna esquerda fazendo um pequeno corte eu sentei e esperei por sua alma ali queria senti-la escorrer como água de um cântaro as almas dos suicidas são delitosas para mim me encantam pois elas me procuram o que me faz pensar que a vida sendo um presente pode ser assim desperdiçada os olhos de Clarice me olhavam tão vivos olhos para um cadáver aqueles topazes cintilantes roubavam minha atenção quase pude me inebriar deles como o homem se inebriava com o vinho bebida bem documentada na literatura pois o vinho poderoso aditivo realçador de prazeres atenuante das inibições mergulha tantos homens quanto deuses nos seus deleitosos domínios tentava me enamorar dela como seria se me apaixonasse vamos ver os cabelos louros mesmo tresourados daquela forma irregular e furiosa eram belos o nariz era uma graça pequeno e insolente despontando desafiador pra cima reflexo de sua personalidade escondida forte sagaz aquela menina frágil se entupiu de remédios agora pouco era uma crosta negra e purulenta que resultara da sua morte a alma bradou ao tentar sair a débil respiração refletiu num fôlego tremendo voltou não quis ir ainda eu já vi isso tantas vezes e ainda me surpreendo Clarice tateava o chão com as mãos quem sabe procurasse algumas pírolas caídas ou a tesoura inconformada de ter adiado seu próprio encontro comigo mas não reconheci na atitude uma necessidade de tatear a matéria saber que estava viva ainda deitada desabou ao tentar virar-se caindo no próprio vômito que acabara de expelir menina forte ainda lutava me despedi dela por enquanto a deixei aos cuidados de um vizinho que passava e escutou quando ela quebrou o vidro nesse momento me dividi em dois por sissiparidade bom eu me sinto um pândego não costumo soltar essas pérolas mas elas caem bem na literatura eu acho o vizinho pobre diabo era um fracote tentava arrombar a porta e quando quanto mais fossem punha e mais distância tomava pra mais longe era arremessado até se estatelar de vez demorou até que o gênio tivesse a ideia de usar o extintor e nisso mais pessoas vieram mas não esqueçamos nosso sequelado assassino o Fernando esse patife que a escuridão das ruas servia de capa encobrindo seus crimes toscos porque eu digo disse e reafirmo sinto pena não é um matador de sangue frio antes um louco e é a loucura que o isenta de culpa merda merda não sai sai meu deus esse sangue não sai se me virem serei suspeito porque não sai já fiz de tudo matei sim matei porque posso e mato porque me foi dada essa missão foi o próprio lucifer o lucifer quem me chamou sim como eu sou um privilegiado aquela lesma asquerosa se jogou no chão de joelhos e orou para o diabo como os vivos o chamam ele se exaltava e erguia a voz estendendo os braços para o alto como se quem invocasse fosse surgir de cima e não de baixo por fim caiu com o rosto no chão se prostrando e beijando a pedra lisa do calçamento estou pronto agora mestre já foram seis conforme o prometido serei ungido serei ungido e receberei os poderes que me concederás pelo teu nome oculto o qual só os iniciados pronunciam eu não entendi as sandices do louco tive de entrar na sua cabeça mais uma vez o acelerado via um bode preto um bode preto na frente e no chão escado de giz um pentagrama feito com certeza pelo próprio patife insistia nas suas convicções de discípulo merecedor de crédito e pedia para que o bode o retribuísse pelos crimes os sacrifícios o bode então riscou com os cascos que soltavam fogo as letras feito e riu para ele ria como o diabo riria e também balia como os bodes porque não era nada mais que um bode na sua aparência depois que deixei o infeliz não pude constatar nada que sua mente febril e doentia criara e então me aborreci e fui embora parti clarice teve alta no hospital uma semana depois seus pais interromperam a viagem assim que souberam do incidente e ficaram com ela enquanto puderam até sentirem que estava melhor apesar de não terem mais confiança que antes a jovial e alegre clarice passava a minha jovem namorada eu vou passar a chamá-la assim por brincadeira era associável às vezes até atrevida imprudente é certo que eu não me apegava as pessoas mas era uma alma que eu reivindicaria para o Hades pois tenho certo grau de intimidade com o deus do submundo e lá poderia admirá-la quando quisesse depois de uns dias os quais estive perambulando pelas praças onde bêbados e viciados morriam pelas favelas guerrilhas e casas onde acidentes e violência doméstica me ofereciam cada vez mais trabalho voltei para ver como andavam as coisas com o clarice numa noite ela vinha de uma festa na casa de uma amiga quando se deparou com um sujeito parado no ponto de ônibus apesar de ser um local bem iluminado assim que a viu o sujeito correu atrás dela que também correu mas não o suficiente o homem a empurrou e a encurralou num canto depois imobilizando-a a carregou para um beco escuro xiu você não pode contra mim agora olha disse virando-a para que o encarasse de frente lembra sou eu o carinha dos 712 não quis confiar em mim tanto faz tanto faz agora será bem pior para você antes eu era um discípulo querendo agradar meu senhor agora eu cumpri a minha missão e recebi minha recompensa nada pode me deter você está vendo ele e está aqui veja não é bonito meu senhor admire-se também com ele admire-se reverencie e preste culto ao senhor das trevas seu maluco me solta não tem nada ali você é um psicopata um pervertido gosta de abusar de garotas indefesas a minha valente clarice lutava para se desensilhar mas em vão ele a imprensava contra a parede e mantinha o peso do seu corpo sobre ela segurando suas mãos começava a esganá-la agora com uma delas e quando ela aproveitou um descuido e desceria um chute bem calculado e aplicado no meio de suas bolas é desligante isso né é pensar em algo melhor quando incluir nas memórias ele caiu se contorcendo e dizendo sua vagabunda como ousa sua puta piranha então clarice voltou sem medo com o peito estufado tirou da bolsa algum acessório e jogou a bolsa no chão fernando de pé estendia os braços e clamava ao seu senhor ó senhor das trevas poderoso contestador rei deste mundo que seus poderes transferidos para mim reduzam essa devassa infiel a cinzas que as chamas da boca do dragão a devorem agora e impulsionava seus braços para frente como se deles emanasse mesmo as chamas do dragão exclamado clarice enfiou a tesoura no bucho do desgraçado e girou de um lado e depois do outro enfiou até o cabo depois tirou e enfiou de novo no pescoço e depois com certa dificuldade no coração ele caiu sobre o seu próprio sangue estremuchava enquanto morria sua cara incrédula em meio as caretas de dor davam o ar de loucura que o possuiu até o último suspiro incredulidade por saber que morria supondo ser invulnerável com superpoderes ofertados pelo diabo clarice saiu de lá satisfeita rindo com o rosto e as roupas escobertas de sangue ela seguia andando pelas ruas subiu tomou um banho água caindo quente sobre o corpo lavando o sangue e não a culpa não havia culpa só alívio sentia-se curada de sua depressão daqueles estranhos sentimentos que se alojaram na sua alma estava em paz agora não na paz eterna não ainda mas em paz eu a deixei saudoso e essa foi a história que vivenciei para contar e não me foi contada por um morto sentado na tumba do meu cemitério isso eu vivi eu vi de verdade quem eu levei comigo para o cemitério foi Luciana que graça como me aprazia sua companhia seus rasgos de humor as suas sacadas hilárias sobre a vida que ela via de um jeito único Luciana era linda porque sofreu seus momentos de dor incapaz de se situar no mundo e entendê-lo o suficiente para sentir-se parte dele e tudo que agora negou da vida ou a vida a negou ela obteve com a morte contei-lhe sobre Clarice e ela me xingou dizendo que menti para ela quando na verdade a fiz ver que lhe emprestei a capacidade de ler os pensamentos de Fernando que tinha na hora as intenções de matar Clarice e não lhe revelei o futuro e então não menti o que não tirou a ideia que ela tinha de mim achava-me irônico de fato a ironia em mim se faz presente às vezes a morte não seria uma ironia da vida eu não sei nem sei se sou um escritor confiável contradigo-me às vezes algumas vezes como tenho orgulho e não sensibilidade para sentir o que os outros humanos sentem como acompanho esses motais e me deleito com suas histórias sofro com eles admiro-os e me apaixono às vezes se contestei todos esses sentimentos dizendo não ser capaz de os administrar talvez esses humanos poderosos que até aos deuses causam inveja tenham transpassado a morte mais eficazmente do que a morte é capaz de transpassá-los sei que serei vencido um dia porém eles resistirão fim do conto muito bem seja bem-vindo meu nome é Marcelo Fávaro e esse é o canal conto um conto você está na sessão novos autores são autores que me mandam por e-mail está aí o e-mail na descrição e aí contam um pouco sobre a vida deles porque chegaram nesse canal quais foram as suas vontades ali influências para começar a escrever até qual foi o caminho que levou até eles começarem a criar suas próprias obras porém este aqui Anderson Roberto do Rosário não escreveu nada ele apenas falou aqui segue conto para a seleção de novos autores Roberto manda um e-mail para mim falando um pouco sobre você senão eu vou achar que é a morte mesmo eu acho interessantíssima essa ideia de criar narradores como personagens que a gente tanto conhece foi o caso da menina que roubava livros é a própria morte que conta a história e gostei dessa trajetória ela vai contando uma historinha fala da Clarice que eu achei bem interessante mesmo e o começo meio filosófico tem algumas referências literárias fala de Aristóteles de Romeu de Dante Elighieri fala de Lucifer bem interessante mesmo gostei rico conto não é longo bastante para se tornar entediante e cansativo segue aí Outubro Sangrento toca o barco aí pessoal